Levanta a mão pra receber e pra em seguida dar um glória pra ele Eu vim aqui pra dizer pra você que os dias estão contados da igreja na terra Ele está voltando Ele está voltando Eu posso ouvir o som da trombeta dele tocando Chamando Chamando Não é mais tempo de se preocupar com nada daqui Não Não é mais tempo de perder tempo com nada daqui Porque, jovens, ele está voltando Abaxeque Tem gente que não prega quase sobre arrebatamento, irmão Porque tem prazer de pregar a prosperidade coisa daqui que vai ficar Eu quero falar do céu, eu sou de lá, quero ir pra lá Tô triste aqui e eu quero ir embora pra lá Só quem tem vontade sonha com o céu aqui Eu quero ir embora